Vamos embora aqui, Chirumela, eu vou amarrar ele aqui, vou amarrar mais cinquenta voltas aqui para a Chaguinha, mais Zé Furão, vim para acompanhar o vídeo aí Calma, calma, deixa o papá para pegar o menino Calma, calma, deixa o papá para pegar o menino Deixa o papá para pegar ele, calma Calma, calma, calma Pera aí, vou dar uma cinquenta não aqui, viu? Ei, oi, você está pior do que o outro dia Está difícil de trabalhar com você dentro da gente Está calma E se inscreve no canal, fica amarrumindo aqui, que eles estão trabalhando aqui Calma, calma O chiqueiro para nós ir embora Não pegou nada Ah, dois, amou dois? Pegou a mão Você vai primeiro, vai Boa, menino Vai lá, rapazinha, vai Você vai na frente Não estou medo não Vamos lá na frente Não estou mais계� de mim Não estou bem, olha a frente Não estou bem, se revive as ruas Olha o pão Olá, rarroa Olha o pão Olha o pão Olha o pão Mas porque é um barra Olha o pão As ruas Olha a pão Olha o pão Pois está Fala! Fala! Caraca! Tá mais assim boda, você tem brincadeira? ele vai caçar o bode brincadeira, vem você vai por não, vai por não, dá mais aí hein dá mais não, segue da puta vai rapaz não, segue da pichinha não, segue dá mais vai rapaz tem um minhinho aqui dá mais dá mais dá mais você está saltando a conta dá mais dá mais dá mais ah mas viado você deve ir para a brincadeira não para a brincadeira bora não, você fica para a brincadeira vai cair eu estou vindo também ó socorre terminando não está, vem você deve ser você deve ser você deve ser você deve ser vai 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 rapaz brincadeira vai 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 oxe vai dá mais bola aí caramba oxe vai 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 é vai é vai vai olha o carinho no bosta olha o carinho no bosta pega ele segura segura Olha o carinho, boa! Boa! Sai, sai, vai! Eita! Eita! Está quieto! Está quieto! Eita! Para lá! Olha! Olha! Ele derrota! Ele derrota! Olha! 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 Não pode colocar na cabeça dele não! Olha! 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 Uh! Uh! Crega por algum! Não pegue a suco! Bota o suco! Poxa! Joguinha! Joguinha! Eita! 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 Ah! Eita! 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 O que é isso?